Ele que é a perna do carro, salado do nordeste Norte de Nombit, Ina, 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 Ina Só parece prazer Javit que é o louco, eu tô só galaco Espa, né, mulher Seja eterna putaria nessa vida que eu vivo Putaria, putaria, compromisso é compromisso Tô solteiro, tô sozinho, na pista Tem coisa que a gente não perde, tem coisa que a gente se lembra Agora fudeu, agora fudeu Avisa pra mim aí que ela não sabe o que vem Agora fudeu, tô solteiro de novo E quem perdeu, que se arrependa o dobro Tô solteiro e vou curtir o baile todo Só vou embora quando clare Agora fudeu, tô solteiro de novo E quem perdeu, que se arrependa o dobro Tô solteiro e vou curtir o baile todo Só vou embora quando clare Agora fudeu, fudeu de novo E quem perdeu, que se arrependa o dobro Tem coisa que a gente não perde, tem coisa que a gente se lembra Agora fudeu, agora fudeu Avisa pra mim aí que ela não sabe o que vem Agora fudeu, tô solteiro de novo E quem perdeu, que se arrependa o dobro Tô solteiro e vou curtir o baile todo Só vou embora quando clare Agora fudeu, tô solteiro de novo E quem perdeu, que se arrependa o do dobro Tô solteiro e vou curtir o baile todo Só vou embora quando clare E quem perdeu, que se arrependa o dobro E quem perdeu, que se arrependa o dobro